Olá, hoje vamos conhecer a ferramenta CYBO, uma ferramenta de análise bibliométrica dos dados do Scope. Para acessar o CYBO, vocês devem entrar na página www.cybo.com e serão direcionados para essa página inicial. Nessa página nós temos duas opções, Sign In e Create Account. Caso você já tenha uma conta com Scope ou qualquer outra ferramenta de Eusevia, vocês podem clicar em Sign In e utilizar as suas credenciais de acesso para acessar o CYBO. Geralmente o e-mail é o seu e-mail institucional e uma senha já criada. Se você não se lembra da sua senha, é só clicar em Forgot Password e criar uma nova senha. Caso você não tenha um login com os dados do login no Scope ou não se lembre as suas credenciais junto com a Eusevia, você pode clicar na opção Create Account e a ferramenta vai abrir um formulário onde você deve colocar seu nome, sobrenome e e-mail e criar a sua conta de acesso ao CYBO. Uma vez logado no CYBO, você será direcionado para a página inicial da ferramenta. O CYBO tem dois módulos básicos, o módulo Explore e o módulo Compare. Vamos iniciar essa apresentação pelo módulo Explore. O módulo Explore é um módulo que traz grande parte dos indicadores bibliométricos da ferramenta. Antes de começarmos a explorar alguns desses indicadores bibliométricos, eu gostaria de mostrar as opções de análises que nós temos dentro da nossa lista de entidades do CYBO. Então dentro do CYBO nós podemos analisar uma universidade um grupo de universidades e aqui nós temos mais de 25 mil instituições já pré-carregadas dentro da ferramenta instituições de pesquisa que incluem universidades, empresas como a Petrobras, grupos de universidades, empresas nacionais e internacionais. E também existe a possibilidade de analisar um grupo de instituições que estejam na mesma região. Então, por exemplo, as universidades ou centros de pesquisa que estão no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então se eu quiser analisar todas as instituições que têm perfil no escopo baseado no Rio de Janeiro, eu simplesmente posso buscar aqui por Rio de Janeiro e a ferramenta vai me trazer então um conjunto de universidades, instituições de pesquisa e empresas que estão baseadas no Rio de Janeiro. Então aqui nós podemos ver que são várias instituições, são cerca de 60 instituições no Rio de Janeiro que têm publicações indexadas no escopo e aqui nós poderíamos fazer análise de todas as instituições de uma maneira conjunta. Essa é uma das possibilidades. Além disso, nós podemos analisar também um pesquisador, perfil de um pesquisador ou um grupo de pesquisadores dentro do CYBO, um publication set, que é um conjunto de publicações que eu exporto do Scopus para o CYBO. O CYBO e o Scopus são duas ferramentas independentes, mas existe uma ligação entre elas e é possível exportar os resultados da sua busca do Scopus para o CYBO para fazer análises mais robustas. Podemos analisar também um país ou grupo de países, então eu poderia comparar o Brasil com a América Latina ou até com a média mundial de publicações. Outra possibilidade de análise são os tópicos e clusters de tópicos de pesquisa. Esses são tópicos de pesquisa que a Eusebia criou, que já estão pré-carregados na ferramenta e nós vamos ver em outra sessão como utilizar essa informação. Uma outra entidade passível de análise no CYBO são as research areas. As research areas são tópicos de pesquisa que o próprio usuário cria na ferramenta, então se eu como pesquisador quiser criar uma área de pesquisa com o meu tópico de pesquisa, eu posso criar uma research area e nós veremos em outro tutorial como fazer essa criação. Posso analisar também uma revista que esteja indexada dentro do Scopus, selecionar uma dessas revistas, ou também existe a possibilidade de analisar o perfil de algumas agências de fomento. No momento, as agências de fomento estão limitadas à cobertura na Europa e nos Estados Unidos. Nós não temos ainda as agências latino-americanas dentro do SARGO, por isso eu não vou fazer a apresentação desse ícone, ok? Agora vamos supor que eu queira analisar a minha instituição dentro do SARGO. Como que eu poderia acessar essa informação? Como eu quero analisar uma universidade, eu vou selecionar no ícone Institutions e vou colocar o nome da minha universidade ou a sigla aqui em cima para que a ferramenta possa buscar essa informação e trazer o perfil da minha universidade. Nesse caso, eu quero buscar as informações da UFRJ, então eu posso colocar ou a abreviação, as siglas ou o nome da universidade e a ferramenta me traz então os principais indicadores relacionados a essa universidade. Nesse caso, nós estamos analisando as publicações da UFRJ universidade no SCOPUS no período de 2021 a 2023. O primeiro dado que a ferramenta me traz se relaciona ao número de publicações, então a universidade tem mais de 16 mil artigos indexados no SCOPUS e publicados entre 2021 e 2023. Aqui embaixo eu posso ver a lista de publicações, então clicando nesse ícone a ferramenta me abre a lista de publicações onde eu posso ver o nome da publicação, os autores, a revista, as citações e também consigo exportar esses dados para o Excel para fazer outras análises. Além disso, a ferramenta vai me trazer outros indicadores bibliométricos sempre relacionados a esse número de artigos, por exemplo, o número de autores. Então nós tivemos mais de 14 mil autores que trabalharam em 16 mil artigos do UFRJ. E aqui ao lado nós temos a primeira métrica exclusiva do SCOPUS, que é uma métrica de citações ponderada por disciplina. Todas as métricas dentro do SCOPUS que não são tão conhecidas contém uma letra I ao lado da métrica. Quando eu clico nessa letra I, a ferramenta vai me abrir uma explicação e descrição da métrica. Então aqui eu vou ter uma explicação e descrição de como a métrica é calculada, a fórmula de cálculo. E eu tenho aqui embaixo também algumas dicas sobre a utilidade dessa métrica, em quais situações essa métrica é útil e pode ser utilizada, ou em quais casos essa métrica tem que ser utilizada com cuidado, quais são as análises que não são recomendadas fazer com essa métrica. Então esse tutorial pode ajudar bastante a entender o propósito da métrica. Além disso, nós vamos ter outras métricas também relacionadas aos artigos, como por exemplo, o número de citações por publicação e o índice H5 dos artigos. Nesse caso, esse índice se refere aos artigos e não aos autores. E ele está me mostrando que, dentre os 16, mais de 16 mil publicações da UFRJ, nós temos 118 artigos com 118 citações ou mais nos últimos cinco anos. Por isso que ele é um índice H5. Aqui embaixo nós teremos a distribuição das publicações por disciplina. Lembrando que nós estamos aqui visualizando as disciplinas das revistas do Scopus. E pode ser que uma publicação seja classificada em mais de uma disciplina. Agora, vamos supor que eu queira analisar uma disciplina específica, como por exemplo, a disciplina de medicina. Ao lado do filtro de datas do Saivo, nós vamos ter os filtros de disciplina. E eu poderia então aqui selecionar especificamente a disciplina de medicina. E a ferramenta vai atualizar então os indicadores agora para a área específica de medicina. Eu poderia também analisar uma subdisciplina dentro de medicina. Então vamos supor que eu queira analisar somente as publicações de cardiologia. Seleciono cardiologia e novamente a ferramenta atualizará os indicadores agora para essa área específica. Além da análise por disciplina, a ferramenta também traz alguns outros indicadores interessantes, como por exemplo, os indicadores que nós temos aqui embaixo. O primeiro indicador se refere à quantidade de publicações entre as top 10 mais citadas no mundo. Então, no caso do UFRJ, dentre as mais de 16 mil publicações que a instituição tem entre 21 e 23, 7,9% delas estão entre as top 10 mais citadas do mundo. E esse indicador é sempre comparado com a média do país. Então, o Brasil como um todo, como um país, tem 7,2% das suas publicações entre as top 10 mais citadas do mundo. No caso do UFRJ, esse indicador está um pouco acima da média nacional. Aqui ao lado nós temos um indicador parecido, só que nesse caso ele se refere às revistas. Então são artigos que foram publicados nas revistas top 10%, de acordo com o Site Score, que é a métrica de impacto da Eusevia. Nesse caso, o UFRJ tem 21% dos seus artigos publicados nas revistas top 10, sendo que a média nacional é de 19,4%. Aqui embaixo nós temos a colaboração internacional, ou seja, artigos da UFRJ que tem pelo menos um autor fora do Brasil. A instituição tem quase 40% das suas publicações com colaboração internacional, sendo que a média nacional é de 36%. E ao lado, temos o indicador de colaboração com empresas, ou seja, se dentro do artigo da UFRJ existe pelo menos uma empresa listada como uma das afiliações. Nesse caso, a universidade tem 3,6%, sendo que a média nacional é de 2,3%. Essa foi uma apresentação inicial dos indicadores do Saivo, espero que vocês tenham gostado e que possam nos acompanhar nos próximos tutoriais. Muito obrigada. 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 Obrigada.